Alô galera, uma boa noite, aqui é Márcio Rogério, direto da Highway, em algum lugar eu vou chegar, seja que Deus quiser, um abraço para os meus amigos, de todas as minhas redes sociais, de Márcio Rogério, um beijo, estou na Highway, um dia de 360 graus, estou esperando alguns amigos, e estou indo, estou indo, tchau galera, um abraço de Márcio Rogério, tchau tchau, um beijo! Só um minutinho, tchau tchau, tchau!